Fala aí Barbie, mano, dá um feedback aí pra mim, cara, minha bike tá parecendo um câmbio automático, mano, tá trocando a marcha sozinha, ó, já fiz tudo, já fiz todas essas dicas que você já acabou de passar aí, limitação do câmbio, ajuste fino, alinhamento da gancheira, tá tudo top, cara, eu vou falar pra você, tá como? Trocando sozinha, mano, pode me ajudar? Claro, parceiro. E se quiser me ajudar também, deixa o likezão compartilhando aí nossos vidinhos, fechou? Tamo junto, hein? Quando a marcha tá trocando sozinha, o que diabo será que tá acontecendo, hein, rapaz? A marcha ficar trocando sozinha, existem alguns pontos que a gente vai abordar aí que provavelmente pode ser essa hipótese aí da troca da marcha. Vamos começar pelo sistema simples de marcha, né, que são aqueles cubos de rosca, se você levantar sua bike, girar a roda, deixar a catraca parada, você vai reparar que a catraca, ela vai meio que ficar sambando, se ela tiver sambando bastante, esse pode ser um dos pontos aí onde a marcha fica querendo trocar sozinha, ela balança tanto que ela termina meio que puxando a corrente ali. Outro ponto que pode acontecer bastante isso aí é um elo da corrente travado, o elo da corrente travado realmente influencia bastante aí no funcionamento da marcha e também ele dá esse pequeno sintoma aí, meio que a marcha fica querendo trocar e às vezes meio que dá um pequeno tranco. E o outro ponto é a corrente torta, esse ponto aí depende do torto da corrente, você consegue salvar ela ainda desentortando. Para fazer isso, você precisa criar uma linha na corrente e tentar identificar qual é o elo que está torto, você fazendo ali o alinhamento, provavelmente volta ao normal. Por que que esse elo da corrente entortou? São duas coisas, ou provavelmente você encavalou aí o câmbio na relação, ou a corrente saiu fora ali e você sem querer, você terminou forçando. Isso aí realmente termina entortando a corrente e ela também dá esse sintoma. Outra coisa também pode ser a folga do câmbio, com a trepidação o câmbio balança bastante ali e termina meio que trocando a marcha. Pode ser também desgaste da roldana, pode ser o cabo de marcha curto, por incrível que pareça, quando você movimenta o guidão ali e termina meio que esticando o cabo, então termina interferindo no ajuste. Se você verificar tudo isso aí, tudo estiver perfeito e ainda continuar, existe uma última hipótese aí, que possa ser aí algum elo do cassete que está torto. Então dá uma olhadinha aí para ver se todos os elos estão torto e antes de fazer todo esse trampo, tenta identificar é em uma coroa específica que faz isso, é em todas as coroas que acontece isso, isso aí vai te adiantar bastante o lado. Um exemplo, se for só em uma coroa específica, ele possa ser um dente do cassete torto, agora se for em todos os cassetes, a probabilidade que possa aí ser algum problema na corrente, demorou? E ajuda a gente aí compartilhando e deixando seu comentário, deixa um comentário aí galera, qual é a dúvida que você tem?